O Citroën de 1931, na versão de carro de rebote, faz parte da coleção do clube que é com os antigos e o carro portou-se bastante bem. Está no clube, suponho eu, há mais de 50 anos. Temos tido o carro, à semelhança dos outros, em boas condições de funcionamento e fez a sua função. Desempinhou o papel pretendido. Parabéns à organização. O Caramulo, por continuar a promover que estes carros circulem, que saem, que se façam eventos para cá de pré-guerra. Portanto, estamos satisfeitos com a participação. Sem dúvida que foi um privilégio participar neste evento e foi, sem dúvida, uma aventura que acabou bem.